Fala minha gente, tudo certo? Hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos transmulti-interdimensionais ou se você preferir, espíritos. Ou mais pra frente, pretendo fazer uns vídeos aí pra contar um pouquinho pra vocês de algumas, sei lá, de todo esse caminho que eu particularmente fui percorrendo em termos de busca de fé, de compreensão, de busca de um senso de pertencimento, sabe? A uma causa, a uma linha espiritualista que de alguma forma fizesse sentido, fizesse razão pra mim. Tô planejando esse vídeo aí mais pra frente porque é muita história pra contar. Mas entre outras coisas, o que eu percebo muitas vezes quando a religião frustra uma pessoa e ela fica completamente perdida porque direta ou indiretamente ela acaba atribuindo a Deus a responsabilidade ou a personalidade dos mal-caráteres que acabaram usando da boa-fé, da religião, etc. pra enganar, extorquir, manipular emocionalmente ou coisa do tipo uma ordem inteira de pessoas. Se você parar pra pensar, é muito complicado a gente fazer uma atualização da nossa perspectiva de Deus. Até porque, por exemplo, eu não gosto dessa palavra Deus. Na hora que eu fui, meu, católico roxo e tudo mais, eu não gosto mais dessa palavra. Eu tenho um problema com essa palavra porque Deus, pra mim, é alguém que tá no Olimpo, é alguém que tá inalcançável, é alguém que não está disponível, não está nem aí pra você. Ele é alguém que tá fora do meu objeto de vida. Ele é um cara superior. Ele tem uma lista de 10 coisas que eu não posso fazer. Porque se eu fizer, como diz o George Corlin, ele vai me mandar pra um lugar cheio de fogo, de lava, de gritos, de choro, de desespero, de trevas e de tristeza eterna, pra que o Ken me arda e morra e fique ali pra sempre, porque ele me ama. Quer dizer, esse cara tá muito inacessível, né? Eu não gosto dessa palavra Deus. Eu acho que ela tá manchada. Isso não quer dizer que eu não acredite num princípio e fim único pra todas as coisas, é até difícil de expressar, mas não quer dizer que eu não entenda ou não admita a realidade de um criador, não. Só quer dizer que esse modelo que tá aí não me agrada. Esse modelo de Deus que resolve os meus problemas financeiros, esse modelo me irrita. Porque o que é que esse criador tem a ver com a fatura do meu cartão de crédito, se eu tô empregado ou se eu tô desempregado. O que é que esse criador tem a ver com as minhas contas? O que é que esse criador tem a ver se eu tô pegando alguém ou se eu não tô pegando alguém, se eu tô casado ou se eu tô solteiro? É muito idiota, é muito imbecil envolver na agenda de um ser divino superior ou de um arquiteto do universo as necessidades cotidianas de uma vida frustrada de gente mal comida. Logo, quando você sai dessa bolha de imbecilidade, de uma prática limitada de espiritualidade, e você vem pra um outro momento, eu pelo menos sou assim, tô dividindo a minha perspectiva com vocês, não é que isto é a verdade absoluta, né? E também não tô aqui com legalismos, eu adoro ouvir os comentários que vocês deixam nos vídeos justamente porque eu uso disso, porque a cada nova experiência a gente de alguma forma pincela uma nova nuance de uma nova perspectiva, e isso sempre é enriquecedor. Mas pra mim, quando eu saí dessa bolha de legalismo, de fanatismo, de prática fechada de espiritualidade, de uma espiritualidade que não pode ser questionada e tal, e vim pra uma nova realidade, como diz o físico Richard Feynman, eu prefiro ter questões que não possam ser respondidas do que respostas que não possam ser questionadas. Quando eu saí desse mundo de respostas que não podem ser questionadas e resolvi encarar um mundo onde questões, talvez, nem todas as questões possam ser resolvidas, eu entrei num processo de redescoberta da prática da espiritualidade. Porque, pra te falar bem a verdade, eu hoje não me sinto confortável de ficar pedindo nada pra Deus. Eu entendo hoje que existe muito mais poder em nós, e que esse Criador, esse princípio e fim, esse arquiteto do universo, como chamam, ou vamos chamar de Criador, vamos chamar de... esse Criador, de alguma forma, nos deu tanto poder, nos deu tanta... colocou tanto na nossa mão, que eu me sinto um pouco inconveniente de ficar enchendo a paciência dele com esse tipo de pedidinho, tipo, resolve minha conta, me ajudei com isso, me fez aquilo, quer dizer, ele já me deu tudo, e de alguma forma eu não olho pra cima, nem pra baixo, nem pra dentro, nem pra fora, porque eu acho que ele tá em cima, tá embaixo, tá dentro, ele tá fora, eu hoje percebo que é mais como um peixe, sabe? O peixe está pra água como nós estamos pro Criador. Não é que tá em cima, tá embaixo, não. Tá ao redor de todo ele, tá em tudo que ele faz, tá dentro dele, tá nele, tá por ele, tá, sabe, tudo envolve. Não tem como você tá fora dessa realidade, desse cara que nós estamos chamando de Criador. Mas daí, a prática da espiritualidade é uma coisa que se revoluciona, porque se de alguma forma, pelo cristianismo e pelo próprio Jesus, que ensina a ver esse cara como um pai, ou seja, talvez a gente tenha confundido um pouco, né, porque quando Jesus nos ensina a chamá-lo de pai, talvez ele não quisesse que a gente bancasse as criancinhas tontas, que ficam sempre enchendo o saco desse pai pra pedir, 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 pedir. Mas talvez ele estivesse fazendo uma grande analogia, de uma grande experiência inefável de amor, né, de um ser que ama profundamente e inexprimivelmente. Não há expressão verbal, não há adjetivo, não há substantivo, não há verbo que dê razão e que se faça entender na medida do amor que esse ser é por nós. Nem só sente, mas é por nós, se for usar, por exemplo, as definições do apóstolo João, né, Deus é amor. Agora, me relacionar ou criar um relacionamento com a espiritualidade, ou criar um relacionamento de espiritualidade, ou seja, pra mim a prática da espiritualidade é o desenvolvimento de um relacionamento que transcende a terceira dimensão. Transcende o tempo e o espaço. Porque eu tenho um amigo que eu desenvolvo um relacionamento com ele, a gente conversa sobre vários assuntos, a gente divide os sentimentos ou as sensações, as expectativas, as frustrações, a gente participa num processo de comunhão um da vida do outro. Pra mim, espiritualidade é ter esse tipo de relacionamento, só que de forma transcendental, ou seja, com personalidades, com pessoas que estejam além do tempo e do espaço, fazendo uso de habilidades que nós estamos vendo aqui em todos os vídeos que eu estou falando, habilidades parapsicológicas, se você quiser chamar, que pra mim, na verdade, são habilidades naturais natas do ser humano, clarividência, premonição, precognição, telepatia, telecinesia, e o próprio relaxamento. Eu estou preparando um vídeo aí sobre essa questão. Pra mim, isso é prática de espiritualidade, é esse desenvolvimento de um relacionamento. Onde você divide o que sente, onde você fala as suas expectativas, onde você participa dos planos um dos outros, se apoia, se critica. Eu tenho, particularmente, um dos meus grandes amigos aí de infância, o Filipe Savieta, eu já citei o texto dele aqui, etc. E é muito bacana uma amizade que chega no nível que a nossa amizade chegou, por exemplo, porque eu, quando vou fazer alguma coisa nova aqui pro canal, eu mando pra ele, falo, dá uma olhada, vê o que você acha. E ele tem a tranquilidade de me devolver exatamente o que ele acha. Ele não precisa me agradar pra ser meu amigo, ele já é meu amigo. Ele não precisa puxar meu saco, ele não precisa ser político. Ele vai falar na lata, ficou uma merda. Ou, puta, ficou maravilhoso, estou com inveja até. E a mesma coisa eu, porque a gente já participa. Um motoqueiro. Porque a gente já participa um da vida do outro, já divide planos, já divide expectativas. Há tantos anos você cria uma coisa chamada intimidade. Intimidade não tem, como é que se diz, não tem formalidade na intimidade, entende? Não tem, você não pode ser muito formal, muito polidinho, sabe polidez? Polidez não tem a ver com intimidade. Intimidade você fala do jeito na lata, né? Você fala do jeito que, meu, lindo, maravilhoso. Não tem essa coisa de, sei lá, você está na tua casa, velho. A tua mulher chega pra você e fala assim, com licença, tá ruim, cara. O bicho vai pegar pro teu lado. Você fez, você comece a revisar as datas, porque você esqueceu de alguma coisa, cara. Alguma coisa você fez de errado. Porque essa polidez não tem a ver com intimidade, né? Intimidade é liberdade de poder ser quem você é, de poder abrir quem você é tranquilamente, de poder deixar o outro ser quem ele é diante de você. E está tudo bem. E continuamos amigos. Voltando. Prática de espiritualidade, pra mim, é desenvolvimento desse tipo de relacionamento. Só que se outrora eu queria desenvolver um relacionamento desse com o Deus, o Criador, etc e tal, hoje eu percebo que existem tantas, 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 tantas nuances até chegar nele. Eu tenho tanta gente pra conhecer. Eu tenho tanta gente pra me relacionar. Eu tenho tanta gente pra conversar. E eu percebo que há um interesse nesse desenvolvimento. Quando a gente, quando chegou assim, final de 2014, comecinho de 2015, final de 2014, eu fui pra um... fui pra férias, fui pra um sítio e tal. E aí eu tava assim, né? Tava naquele frenesi de data limite e tudo mais. E aí eu falei assim... Eu toda noite fazia um relaxamento e tal, dava aquela sintonizada, aquela harmonizada. E aí eu, muitas vezes, eu peguei o costume muitas vezes de falar com o Chico. Chico Xavier. Falava com ele, né? Se ele tava me ouvindo ou não, minha gente. Eu não sabia, nunca soube, né? Não tinha certeza, né? Que... Ah, tô recebendo a mensagem do Chico. Não. Eu simplesmente pedia algumas coisas. Pedi alguns favores e dividia planos. É como se eu estivesse falando com um amigo normal. E eu me lembro que no final daqui... E muita coisa resolvia sim, tá? Muita coisa resolvia sim, na produção, em produções, em trabalhos assim que tinham a ver com espiritualidade, produção no data limite. Muita coisa resolvia sim. Era tipo, falava com ele. Eu tenho até hoje uns áudios no meu celular. Porque eu também não tenho tempo de ficar rezando de joelho paradinho, bonitinho também. Porque eu trabalho, como todos vocês. Então, às vezes, eu tava indo pra uns lugares e tava em público, assim. Tava no metrô. Eu não tinha como falar, né? Eu falava assim, mas eu cheguei em casa cansado. Acordo cedo. Que horas que eu vou conversar com o homem, né? Pra pedir uma ajuda. Aí eu pegava o celular, ligava o gravador e fingia que eu tava falando com uma pessoa no telefone. E, na verdade, eu tava falando com o Chico, né? Era como se fosse uma ligação, né? Pro além. Aí eu falava, ô, Chicão, como é que você tá? Tudo certo? Essa força, maravilha, papapá. Então, Chicão, o seguinte, tá com problema? Eu tô aqui, tô fodido com o negócio aqui, que tem que sair. Eu tô mal de visto, Chico. Pô, os caras me pediram 30 dias úteis. Eu só tenho 15 dias. Me dá uma força. Se não, vai melhorar o documentário. Não sei o quê. Mas não tá bom. Vê aí o que você pode fazer. Um abraço. Tchau. Se alguém desconfiasse do que eu tava fazendo. E, geralmente, funcionava esse tipo de ligação pra ele, né? Porque, no dia seguinte, às vezes, passava um dia, passava dois dias, vinha a resposta sem a gente mexer, assim, muito palitinho, né? Tem umas histórias dessas lá no livro que a gente escreveu. Eu peguei esse curso. Aí, cheguei no final do ano, né? Tava nesse sítio. Eu ia em um rifial no meio do mato. E ia fazer lá, sentava lá num canto que tinha bem afastado, bem escuro. Só iluminação, praticamente, das estrelas. Aí, fazia esse relaxamento, ficava tranquilo e tal. E aí, falava com ele, né? Porque, na época, tipo, era o que tinha. Não diminuindo o Chico, pelo amor de Deus. Mas é que, assim, eu vinha de um processo de transição onde eu já não ficava confortável de falar com Deus. Porque eu achava que tava muito longe, eu tinha muito o que fazer. Eu precisava de gente mais perto de mim. Aí, falava com o Chico, né? Então, aí eu falava, pô, Chico, eu precisava conhecer meu mentor espiritual, né? Porque todo mundo tem um mentor espiritual, Chico. Veja, você tinha o Emmanuel. O Divaldo tem a Joana. O Robson tem o... O Ângelo Inácio. E tudo aí, todo mundo tem um. E eu não tenho. E eu não... Quer dizer, eu preciso conhecer. Eu sei que eu tenho, mas eu preciso conhecer. Porque eu fico aqui te amolando e tal, tal, tal. Talvez se eu conhecesse ele, né? Facilitaria. Enfim, fiquei. Porque, na verdade, eu imagino, assim, quando eu era, assim, muito católico, fervoroso, a gente tinha várias experiências místicas, né? De ouvir Deus falar no coração, ou ouvir ideias. Sabe aquelas ideias que não são suas? Aqueles pensamentos que não são seus, mas que quando você está lá recolhido numa coisa bem profunda, vem aquela voz que, às vezes, te ilumina, às vezes, te tira de um caminho de dúvida, etc, e tal. Eu ficava pensando, esse meu mentor deve ser o cara que me soltava essas ideias. Porque é o próprio Deus lá. Eu não sei se ele tem tempo pra ficar, sabe, não tô duvidando do poder dele, mas eu digo assim, eu acho que ele terceiriza muita coisa, né? Acho que tem muita gente que compra a ideia dele, então ele dá uma força, tá? Então eu falava assim, mas eu já ouvi várias vezes essa voz interior. Esse eu maior, né? Cada um, cada um, cada um chama de uma coisa. Eu falava assim, eu acho que tem a ver e tal. E comecei, fiquei 15 dias quase no final do ano, 2014, enchendo a paciência do Chico e toda noite eu falava, pô, Chico, me mostra, deixa eu conhecer meu mentor espiritual, mostra o rosto dele pra mim, deixa eu conhecer ele, pô, me apresenta a ele, pô, deixa eu sonhar com ele, me faz alguma coisa, não sei o que, eu quero conhecer, eu quero conhecer e tal. Nada! Entrou o ano, saiu o ano, nada, nada. Frustrante, né? Virou meu dezembro, voltei das férias, acabou. Viajei na mesma, na primeira semana de janeiro, viajei, de janeiro de 2015, viajei pra Europa. Eu fui pra visitar um cliente meu, pra trabalhar na Suíça, fui visitar esse meu amigo Felipe, que tava morando em Portugal, e fui fazer três palestras do Data Limit em Lyon, na cidade de Allan Kardec, foi muito legal. Três palestras, tudo no mesmo dia, né? E tal, foi aquela correria, mas foi muito bom e tal, terminou, voltei, aí na semana que eu voltei, no sábado, tinha uma palestra do Data Limit em Mococa, no interior de São Paulo. Fui pra Mococa, no interior de São Paulo, chegamos mega em cima da hora, tipo, faltava trinta minutos pra começar a palestra. Chega lá a querida Débora Jorente, amiga nossa, se tornou amiga nossa de lá, ela falou assim, não, mas eu tenho que levar vocês num lugar. Eu falei, mas que lugar, criatura, você tá vinte minutos pra começar a palestra, pra não se atrasar, o povo vai ficar bravo, não sei o que, blá, 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 blá. Ela falou, não, mas eu tenho, mas eu tenho, mas eu tenho, mas eu tenho, e não falou o lugar pra gente. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é louca, nós vamos perder a hora, Débora, beijão. Você não é louca nada. Chegamos, era o ateliê de um cara chamado Germano, Germano Hedner, e o Germano é médio, e ele trabalha com pintura mediúnica. E eu nunca dei muita bola com o negócio de pintura mediúnica, porque pra mim, pintura mediúnica e pintura de guardanapo era a mesma coisa. Sabe o que aconteceu no mundo? Eu achava muita forçação de barra. E aí chegamos, né, conhecem, não sei lá, não, vocês vão conhecer o Germano, tal, não sei lá, Germano, como é que tá, prazer, não. E tal, uma música, um clima gostoso já no lugar. Eu falei assim, não, então eu faço um trabalho com pintura mediúnica, eu já estou em processo, né, mediunizado, tal, tal, tal. Falei, ah, que bacana, e o que você faz? Bom, eu, geralmente, alguns espíritos de pintores vêm até mim pra pintar as pessoas com quem eu tô falando, mas pintá-las em vidas passadas, porque às vezes elas têm alguma limitação nessa vida, ou algum karma, né, retrógrado aí que ela precisa resolver e tudo mais, então às vezes compreendendo o que aconteceu na última vida, ela sabe o que vai, como é que vai ser essa, tal, 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 uma babá, aquela coisa toda. Eu falei, ah, que legal, né, é, mas isso não é o que eu vou fazer hoje não. Eu falei, ah, não, aí aquela coisa, não, não, é que eu recebi um pedido, e hoje eu devo pintar, hoje nós não vamos fazer isso, hoje eles querem pintar o mentor espiritual de vocês, aí eu dei uma afrouxada nas pernas, né, e aí ele começou a explicar, né, muito querido, não, existe uma, você, quando você conhece o seu mentor, quando você sabe como é o rosto dele, isso facilita a conexão, o contato, o relacionamento, etc, e tal. Bom, e aí foi aquela coisa maravilhosa, impressionante da mediunidade, né, porque ele desenha, desenhou lá em, sei lá, questão de minutos, três, quatro minutos, um retrato maravilhoso, né, de um dos meus mentores, chamado Heitor, que é um amigo de longa data, me deu toda a história de que trabalha, a gente trabalha junto, tem uma amizade desde Grécia Antiga, e que ele é muito ligado a assuntos filosóficos, assuntos de questionamento de paradigmas, assuntos de questionamento de realidades estabelecidas, e é um grande pensador, etc, e tal, é um grande, um cara que também curte muito, ou que vê muita importância na união da ciência com a espiritualidade, enfim. pintou esse retrato com cores que falam muito pra mim, então uma coisa também, né, uma coisa sensorial ali, né, não falou, ah, qual a sua cor predileta pra eu pintar, azul, verde, roxo, não, ele já nasceu ali com aquela, então foi uma coisa muito, muito, muito bacana. E de fato, desde então, eu tenho tentado investir no relacionamento primeiro com esse cara, que me inspira, que às vezes em determinados momentos consigo ouvir a voz dele, consigo distinguir exatamente a voz dele de um pensamento meu, né, às vezes a gente tem esse tipo de dúvida, ah, mas como é que eu vou saber se é o meu mentor que tá falando comigo, ou se é o que tô inventando, ou se é o que tô imaginando, eu vou falar da minha experiência pra vocês, assim, eu percebo nitidamente quando é um pensamento meu, ainda que seja criativo, ainda que eu esteja, sabe quando você tá com o funil aberto, assim, pra não localidade, pra sincronicidade, você tá com antena ligada, captando tudo, eu ainda sei quando eu tô com antena ligada, captando tudo, captando essa, vamos dizer, essa nuvem aí, essa internet espiritual, e ainda sei, consigo diferenciar quando é especificamente ele me falando especificamente uma coisa que eu não teria pensado, ou que eu não teria concluído, mesmo raciocinando muitas coisas, mas é um estado, assim, de quietude, de recolhimento que precisa ser muito, muito forte, assim, sabe, muito bem preparado, na verdade, música ajuda muito e tal, mas desde então tem tentado construir esse relacionamento mais verdadeiro, sabe, e acho que isso é um passo muito importante, isso foi um passo muito importante pra mim, então eu, assim, super recomendo que se você não conhece ou não sabe quem é, ou, sabe, que você entre nesse caminho de busca, sabe, de alguma forma ele vai dar um jeito de falar falar com você, e vai ser muito legal e muito proveitoso. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto